Você está assustado! As pessoas hoje estão com medo! Por que você está com medo? Ora, nem mesmo a própria morte assusta um cristão! Onde está a morte, o teu aguilhão? Os próprios pensamentos das pessoas estão com medo! Oh, irmão Branham, o médico me disse que não posso ficar bom! Do que você está com medo? Há uma expiação preparada para você além? Claro! Bem, irmão Branham, tenho cometido tantos pecados! O que você está com medo? Há uma expiação esperando por você! Há alguém que o ama! Não tenha medo! As constantes palavras de Jesus! Não temas! Eu sou aquele que foi morto e está vivo novamente e vivo para tudo o sempre! Não temas! Crie essa atmosfera ao seu redor! Crie a atmosfera! E enquanto as águas arremetiam... Depois de algum tempo, Jesus falou e disse... Não tem mais, sou eu! Pedro disse... Se és tu, Senhor, dá-me só um pequeno teste! E pedi e recebereis! Assim, ele lhe deu o teste... E quando tentou fazê-lo em si mesmo, ele falhou... E todos os outros homens falharão... Ele desviou os olhos de Jesus e começou a olhar como as ondas eram grandes... Quando viu que as ondas eram contrárias... Ele começou a afundar... E todo homem que olhar para sua aflição depois de ter recebido oração... Certamente afundará! Não olhe para sua aflição... Mantenha os olhos no doador da promessa... O Senhor Jesus Cristo! Mantenha os olhos em sua palavra! Ele é aquele que prometeu! Ele vela sobre ela para cumpri-la! Ele a mantém no centro da sua mão! E nas profundezas do seu coração está plantada! Suas palavras têm que ser verdade! Tire a mente da sua enfermidade! Dos seus problemas! Mantenha os olhos em Jesus! Um... Um... Legenda Adriana Zanotto